Olá, Montes Claros, boa tarde. Minas Gerais, Brasil, mundo está entrando no ar mais uma edição do nosso momento esportivo com as seguintes manchetes definidas na ordem das semifinais do Campeonato Mineiro de Futebol. Os jogos serão todos no Mineirão. Você vai conferir detalhes aqui no nosso momento esportivo. Nós estamos recebendo torcedores do Atlético e do Atlético de São João Del Rey. Vamos bater um papo com ele para falar quem vai levar o caneco. Cruzeiro Atlético Caldense, o Atlético é a sensação do Campeonato Mineiro. E mais, associados do Maximi dão depoimento sobre o clube e sua piscina de onda que está prestes a ser inaugurado. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo Momento Esportivo ao vivo aqui na VimTV, no YouTube, Momento Esportivo 20. 13 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Que você fica sabendo de tudo o que acontece em Montes Claros, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos bater um papo, convidamos torcedores do Atlético, do Cruzeiro, do Atlético de São João Del Rey, mas não encontramos ninguém da Caldense. E aceitaram o nosso convite, o torcedor do Atlético, Léo Nobre, e o torcedor e ex-jogador do Atlético de São João Del Rey, o seu Álvaro Dias. Eles estão aqui no nosso estúdio, vamos bater um papo, continua aberto, né? Cruzeirense, que se quiser participar, nós convidamos, tinham compromisso, não puderam comparecer. Nós vamos fazer uma resenha hoje sobre a semifinal do Campeonato Mineiro. Meu amigo Léo Nobre, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Expectativa aí, Léo. Boa tarde, Rubens. Mais uma vez, um prazer estar participando do programa. Ao contrário do nosso ex-rival, é sempre um prazer estar aqui para poder falar do Atlético, né? Seu Álvaro, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Torcedor do Atlético de São João Del Rey, ex-jogador também, tá? Boa tarde, Rubens. Eu agradeço, né, mais uma vez o convite para participar desse momento. E aí poder conversar, bater um papo sobre essas semifinais do Campeonato Mineiro, que vão ser umas semifinais bastante agitadas, bastante clássicos, né? E que vai definir aí o melhor. E nós estamos no páreo, né? Olha, vamos deixar claro que a gente fez o convite para o Lincoln, ele nunca foge, né? Ele está viajando, não conseguiu chegar a tempo. Fizemos convite também para o Neto, do Cruzeiro, ele também falou que tinha um compromisso, não pode. Se chegar a tempo, está aqui aberto o espaço, tá? Queria saber de vocês agora. Semifinal definida, jogos, os times do interior vão ter que jogar no Mineirão, as duas. O Atlético, passar primeiro a saber do seu Álvaro. O que você achou disso aí, seu Álvaro? O Atlético não vai poder jogar em casa, lá em São João Del Rey. É, isso aí, para o time do interior, é uma perca, né? Perde muito, porque estando lá em São João, o estádio ia encher, ia lotar. A torcida muito animada, isso aí contagiava mais ainda o jogador. Mas, indiferente disso, o time está muito bem preparado. O Roger vai montar um esquema tranquilo, um esquema que nós já vim fazendo o campeonato inteiro. Então, nós não estamos com medo, não. É um jogo difícil, claro. Você vai jogar contra o Cruzeiro, dentro de casa, no campo deles. Mas, o Atlético está preparado e nós vamos para a cabeça. Nós não estamos com medo, não. E aí, Léo, qual é a sua opinião? É, eu também acredito que vai ser um jogo bom de assistir, né? Eu quero parabenizar aqui o amigo Vitão, que está aí à frente também do Atlético. Parabenizar ele pelo projeto. Atlético que vem apresentando, com certeza, um dos melhores futebol aí do estadual. É, acredito que o Atlético vai ganhar os dois jogos, viu, Rubens? Os dois jogos. Do Cruzeiro? Vai ganhar os dois jogos? Ah, é otimismo, hein? Você acha que o Cruzeiro não consegue... O Cruzeiro colocou um time misto, né? Contra, no último final de semana, contra o... E perdeu o jogo contra o Patrocinense. Eu queria a opinião de vocês. Tinha necessidade disso? Eu acompanhei uns jogos do Atlético e vi que ele joga, inclusive, contra o próprio Atlético Mineiro, dentro do Mineirão. Ele jogou de igual para igual. É um time difícil de enfrentar. E o Cruzeiro ainda vem se acertando. Por mais que melhorou um pouco mais em relação aos dois últimos anos, o projeto, a programação, né? Está mais organizada. Mas acredito que não vai aguentar o Atlético nesses dois jogos aí, não. Independente que sejam os dois jogos do Mineirão... Então, você está achando que a final é Atlético e Atlético? Atlético e Atlético, com certeza. Eu que fico com o padre agora, gente. Está aqui combinado isso. Tinha necessidade do Cruzeiro ter colocado o time misto, né? Para jogar contra o Patrocinense? Foi uma surpresa, né? Perdeu 2x1. Tinha necessidade de colocar esse time misto? Só tem como no Brasil. No meu modo de entender, não. Não havia motivo para isso. Até porque tem tempo para descansar o jogador. E eles não vinham de nenhuma maratona assim, que pudesse cansar muito. Então, não acredito que haveria essa necessidade, não. O Atlético foi bom porque teve a vantagem. Você não pode se prezar uma vantagem num momento desse. E o time está muito certinho, o time está bem. E vai vir muito motivado. Muito motivado para esses dois jogos. Que eu acredito também que nós vamos enfrentar o Atlético na final. Eu acompanhei uma entrevista do Pesolano. Treinador do Cruzeiro, né? Isso mesmo. Ele diz, ele que está usando o campeonato também estadual para poder fazer uma rodagem, para poder acompanhar outros jogadores. Eu acho que para o Cruzeiro hoje, eu acredito que seja viável essas escalações aí de jogadores. Principalmente na última rodada, que o Cruzeiro já estava classificado. Acredito que foi bom. Eu também acho. Só que o torcedor não quer saber disso, né? O torcedor fica impaciente. Cruzeiro e Atlético América. Se ganhar um mineiro, é obrigação. Quando perde, é vestiame. O que é vestiame? Onde que ele vai fazer teste com o jogador? Só tem o campeonato mineiro. Verdade. Inclusive, o Cruzeiro, nesse jogo, acabou perdendo a vantagem, né? Que agora passou a ser do Atlético. Tem a vantagem dos dois empates, né? Dois resultados iguais. Pode falar, senhora. É, justamente isso, né? Eu acho que num momento desse, de uma semifinal, né? Você não pode expressar um resultado que seja favorável para você, para você ter a vantagem. O que vai acontecer é que agora o Cruzeiro vai ter que jogar. Ele tem que jogar para ganhar. Pelo menos um jogo, empata outro. Ao passo que o Atlético, se empata os dois jogos, ele passa para outra fase. Pois é, o Atlético, na sua opinião, pelo que tem jogado até hoje, vai jogar com regulamento ou vai partir para cima do Cruzeiro? Não, ele não vai sair à toa, não vai toda a vida para cima do Cruzeiro. Mas também não vai jogar em retranca. Nós fizemos um jogo contra o Atlético aqui, muito bom, e tivemos oportunidade até de ganhar. Sofremos um gol aos 45, 46 minutos, terminando o jogo. Quanto o Cruzeiro, lá em São João del Rey, nós perdemos de 1 a 0, depois de ter errado um gol. Estava o atacante, o gol, perdemos o gol, o Cruzeiro foi lá e fez 1 a 0 só, e no final tivemos ainda a oportunidade do empate. Então o time não vai jogar, não vai ser covadar, não. Ele vai jogar para ganhar. Pois é, eu queria que tivesse um Cruzeirense aqui, porque tem um monte de perguntas que a gente gostaria de fazer para eles. Inclusive, se você quiser enviar suas perguntas agora aqui para os nossos convidados, Léo do Atlético, seu Álvaro do Atlético, pode ver aí agora no YouTube, Momento Esportivo 20. Eu queria saber de vocês, tem um embrólio terrível aí envolvendo o Cruzeiro, os conselheiros do Cruzeiro e Ronaldo. Saiu um monte de coisas aí na imprensa, que os conselheiros não querem. Ronaldo quer a Toca 1 e 2 como garantia para manter o projeto, a SAF. Qual que é a opinião de vocês, que estão por dentro disso aí? Rubens, eu venho acompanhando essas notícias aí também. Eu acredito que, acho que tem muito torcedor do Cruzeiro com o pé atrás, mas eles não querem demonstrar isso, porque o que Ronaldo fez também, acredito que não foi de boas intenções não. Porque primeiro sai a notícia que o Cruzeiro foi comprado 400 milhões pelo Ronaldo, e agora os conselheiros soltam documentos onde falam que o Ronaldo entra com um aporte de 50 milhões, os outros 350 milhões ele vai pagar com o que ele for arrecadar dentro do Cruzeiro. Então, 50 milhões o Atlético vendeu o Júnior Alonso e trouxe ele de volta. Entendeu? Então, é um absurdo isso aí. Tem que ser analisado. Tudo bem que depois da chegada do Ronaldo, o Cruzeiro se organizou mais, mas acho que o torcedor tem que acompanhar isso mais de perto para ver o que está acontecendo de fato, porque é um risco, viu? Hoje o Cruzeiro tem um time, né? Pode falar o que for do Ronaldo. Ô, Sr. Alvaro, queria pedir a sua opinião também, você que é bem conhecedor disso. Teve ciúmes dos conselheiros porque o Ronaldo pegou o Cruzeiro por um valor barato, na sua opinião, ou não? Ou é vaidade pura? Ah, não, teve sim. Teve. E tem mais ainda, é que vem a crítica, logo que o Cruzeiro foi comprado por 400 milhões, é pelo Ronaldo, começou uma crítica nacional. Aí, vamos ver, o Botafogo, um bi. O Vasco, um bilhão e 700 milhões. Como que o Cruzeiro, uma potência que é, uma tradição que é, uma camisa valiosa, 400 milhões. E assim mesmo o Ronaldo ainda pediu um prazo de 120 dias para poder fazer uma auditoria. E até agora mesmo, dispôs 50 milhões, mas agora já vem que é garantia de toca um, toca dois. E isso aí eu acredito que está mexendo sim com os conselheiros. Porque eles, acho que muitos ali julgam que o Cruzeiro devia valer muito mais, conforme alguns torcedores, conversando comigo, também manifestaram essa opinião. Que o Cruzeiro foi vendido muito barato. É, tem muitos torcedores, Rubens, do Cruzeiro que estão, também não acreditam, não confiam mais em muitos dos seus conselheiros, né? Devido à parceria deles ali com a Família União, né? Que eles tanto falam. Mas, tem muitos conselheiros ali que, de fato, querem o bem do Cruzeiro. É, tivemos aí notícias aí do Pedrinho, BH, né? Sendo até ameaçado. Então, é, o cara que o ano passado, nesses dois últimos anos aí, acredito eu que se não fosse o Pedrinho, o Cruzeiro já estava, já tinha ido para a Série C, Série D. Com certeza, e foi graças ao Pedrinho que o Cruzeiro conseguiu caminhar, mesmo que devagar, mas conseguiu se manter ali. E, agora, acontecendo isso aí, né? É um absurdo. Então, tem que, isso aí tem que ser avaliado com bastante atenção. Pois é. Estão falando que é ciúmes que o Pedro deveria ter comprado, não comprou. Agora, porque o Ronaldo comprou, eu não acredito nisso, não. Porque ele é um cruzeirense fanático. Falou que afastou, não quer saber de negócios com o Cruzeiro. Porque ameaçaram ele, né? E ficou chateado, colocou muito dinheiro. Vai, você acha que vai melar a Sáfia e o Ronaldo Cruzeiro ou não? Olha, a gente também não está muito ao par de tudo que passa lá por dentro, né? A verdade é essa. A gente vê pelas notícias que são saindo na imprensa, saindo nos jornais, tudo. Mas, é um caso que está chegando a preocupar. Que, de uma hora para outra, o Ronaldo pode largar isso? Se larga, como é que vai ficar o time? Como é que fica o clube? Você não consegue consertar a casa de um dia para o outro. Ele já começou fazendo toda a estrutura dele, colocando quem ele queria, do jeito que era o molde dele, o jeito dele. Como é que se larga isso amanhã? Como é que fica? Então, realmente, é um fato preocupante. Está certo. E uma preocupação também, Rubens, é que na nota que os conselheiros soltaram, fala que o Ronaldo está adquirindo o Cruzeiro pelos R$ 400 milhões, um aporte de R$ 50 milhões, R$ 350 milhões sendo pago com o que ele for arrecadar nesses anos, e sem a obrigação de pagar a dívida do Cruzeiro, que é o que tinha saído antes que ele assumir. Então, é muito grave isso aí. Está certo. Nós estamos batendo papo com o torcedor Léo Nobre, torcedor do Atlético, da Galo Montes, e o seu Álvaro Dias, que é torcedor do Atlético, ex-jogador. Nós estamos comentando sobre a resenha, fazendo uma resenha sobre os jogos do final de semana. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, continue ao vivo aí no YouTube Momento Esportivo 20. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Pode mandar sua pergunta aí, Momento Esportivo 20, ok?